É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Cato Sam Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de promoção na PSN. Como vocês sabem, aqui no canal a gente faz a cobertura completa das promoções que saem na PS Store e aqui atualmente nós temos a promoção Ofertas de Ano Novo, que eu já trouxe para vocês o vídeo com a promoção completa e minhas sugestões. A promoção da semana que acabou de atualizar aqui são algumas DLCs ali do Game Destiny 2, para quem curte aí, entrou essa promoçãozinha que nem tem tanto destaque assim. E a Ofertas Imperdíveis, que são os mesmos itens ali da Ofertas de Ano Novo. Essa Ofertas de Ano Novo vai até o dia 31 de janeiro, até a próxima semana, se você está vendo esse vídeo assim que eu estou soltando ele aqui para vocês. E eu já trouxe para vocês o vídeo com a promoção completa e com as minhas sugestões, mas fiquei devendo o vídeo com todos os itens que pela primeira vez chegam a esse preço. Itens que nunca tiveram antes nesse preço na PSN. Então se você curte esse tipo de conteúdo, vamos nessa conferir todos esses itens dessa promoção. E bem, a gente vai olhar aqui pelo site PSPrice, onde a gente consegue a informação de todos os itens que estão no preço mais baixo de sempre. O preço que nunca teve antes na PSN. Todos os itens com dois foguinhos aqui até o próximo dia 31 de janeiro. Alguns itens estão em menos prazo, mas aí a gente informa, como o caso aqui do Avatar, que vai só até o dia 24 de janeiro. Não vou falar de todos os jogos, só aqueles que eu acho mais interessantes. Como por exemplo, o Sonic Superstars, que já começa a baixar. Apesar de eu ainda achar caro esse jogo, que foi bem mal falado no seu lançamento, mas já começou a baixar. O Teardown, edição Ultimate, também ainda muito caro, 211 reais. E esse jogo até me surpreendeu positivamente. Gravei gameplay dele aqui, ele que está no catálogo extra versão padrão do game também. White Day, a Labyrinth Name School. É um jogo de suspense e terror, né? Suspense meio coreano, meio novelinha coreana e tal. O jogo não tem legendas em português, gráficos bem datados. Tem gameplay aqui no canal, mas se você curte, cara, por R$12,49, está num preço interessante. O Fury Unleashed, também pouco conhecido aí. Gostosinho o jogo, né? Por R$15,73 na promoção também, né? O Remotered Tormented Feathers, acho que é assim que se fala, né? Esse jogo também de suspense, bem gostoso, cara, bem legal. E está por R$15,99, preço que nunca teve antes. O The Amazing American Circus, que é um jogo de RPG ambientado num circo. O seu adversário é a plateia. O jogo não tem legendas em português, mas interessante também com gameplay aqui no canal. Por R$15,98 para assinantes e R$19,97 para todo mundo. Essa promoção que eu achei ela até bem abaixo, né? Bem fraca. Mas sempre tem alguma coisa interessante. E a Cusa, entraram vários jogos na promoção. E o 3 está aí por R$26,22. Lembrando que não estão mais no catálogo, nem extra, nem deluxe. O Vampire Mascaretes também aí por R$44,98. Um preço aceitável. Vamos lá para a página 2. Não devem ser muitas páginas. Essa promoção está bem abaixo mesmo da expectativa. Mas tem bons itens. Olha o Chris Tales aqui por R$21,49. Está no catálogo extra, mas muita gente deixando a assinatura, né? Um bom preço, R$21,49. Também tem Yakuza 5 remasterizado por R$26,22. Como eu falei, praticamente todos os jogos da franquia Yakuza entraram nessa promoção. O Castlevania Collection, que é uma obra de arte por R$15,80. Também precinho, né? Muito barato também esse game. Aquele bundle que eu cheguei a comentar dele, né? Do Tales of Arise My Scarlet Nexus por R$133,72. Também um preço bem aceitável. Solstice, que vem baixando, né? O jogo na pegada Hacking Slash por R$89,77. Essa é a sua versão de Playstation 5. White Day, a Labyrinth and Nameate School. Também a versão de Play 5 no menor preço que eu nunca teve. Eu recomendo pegar de Play 4. É a mesma coisa, cara. O jogo é bem basicão mesmo. Inertial Drift. Jogo gostosinho também de fazer Drift, né? R$20,98. Exoprimal por R$139,75. Também ainda não baixou muito, né? Infelizmente, também tem ali o Solstice versão de Play 4 por R$96,70. O Gungrave Gore, um bom jogo. Está no catálogo extra. R$49,90 também na promoção. Jogo assim, não é um bom jogo. Mas é um jogo interessantezinho aí, né? Vale a pena conferir. Uma gameplay por esse preço, eu acho que já começa a valer a pena. Sonic Forces, eu curti muito esse game do Sonic. R$31,96. Preço aceitável também, né? Um bom preço para o game. Aliás, todos estão no menor preço que nunca teve antes, né? O Maglan Lorde baixou um pouquinho, né? R$69,82. Um bom jogo. Overpass 2, R$124. Ainda muito caro, né? Muito caro mesmo. Página 4. E aqui nós temos o Metal Max Xenor Reborn. Por R$79,80. É um jogo interessantezinho também. Vale a pena conferir o gameplay. Tem gameplay dele aqui no canal. Um jogo clássico, né? Gráficos simples e tal. Sem legendas em português. Como esses jogos são portados, geralmente eles não trazem legendas. Infelizmente. Também tem Ride 3. Está sempre em promoção Ride. Baixou mais um pouco, né? R$14,95. O Curse of the Sea Hats. Também com gameplay aqui no canal. Baixou mais um pouquinho. R$62,94. Evergate. Também por R$9,90. Está muito barato o Evergate. Que é um joguinho diferenciado também. Summertime Madness. Tem gameplay completa dele aqui no canal. Gostei muito desse jogo. Uma pegada de Walking Simulator com alguns puzzles para resolver. R$22,35. É uma experiência interessante esse game também. Evertream Valley. Inclusive botei ele no vídeo das sugestões. Jogou na pegada de Fazendinha por R$66,95. Recomendo bastante. Também tem o Curse of the Sea Hats aqui versão de Play 4 e de Play 5. O The Dragooners tem gameplay aqui no canal. Mas não achei esse jogo ainda tão interessante. Por R$73,00 eu ainda acho um pouquinho caro. Acho que ele baixa mais um pouquinho. Humankind R$149,70. Custando para baixar também, né? Humankind. Um jogo bem interessante. Fez certo sucesso por causa... Teve muito streamer fazendo publi desse game. O Spirit of the North. Sensacional. Jogo daqueles obras de arte por R$26,22. Recomendadíssimo. O The Survivalist. Que é um clássico. Eu estou sempre falando desse jogo aqui. De sobrevivência em pixel por R$8,90. Muito barato. Virtual Fighter 5. R$39,97. Também com o gameplay dele aqui no canal. Quando ele foi dado nos jogos mensais. Eu trouxe ele aqui para vocês. A edição Ultimate do EA Sports FC. Por R$211,56. Também merece ser mencionado. Sempre tem gente procurando aí jogo de futebol. O Kona é um clássico, né? R$7,99. Mas nem todo mundo vai curtir. Mas um excelente preço, né? R$7,99. Hoje tu não compra nada com esse dinheiro, né? Muito pouco dinheiro para um jogo interessante. Summer Time Madness. Edição de Play 5. Ali atrás era a de Play 4. Buys Simulator 2021. R$149,70. Jogo de simulador de ônibus, né? De motorista de ônibus. Epic Chef é um jogo gostosinho também. Estou devendo o gameplay dele aqui no canal. Por R$26,78. Vários jogos de Dakar, né? Muitos jogos também de suspense nessa promoção. Você que curte o gênero. Vale a pena dar uma procurada. Nem todos estão no menor preço de sempre. Mas com um preço aí interessante, né? O Chris Tales. Edição de Play 4. Edição de Play 5 em promoção também. O Ad Infinito, que é um jogo bem bizarro. Bem sinistro mesmo. Gravei ele aqui no canal. Mas é aqueles jogos que dão um certo terror psicológico bem forte. R$19,70. Para todo mundo. R$99,75 para assinantes. Eu achei bem interessante o game. Vale a pena conferir. Uma gameplay ainda não está tão barato, né? Mas vale a pena dar uma olhadinha. Vários jogos de simulação também nessa promoção. Hervist Moon. Esse daqui, apesar de estar no menor preço de sempre. É porque é o novo Hervist Moon, né? Ainda está por R$199,00. Acho que vale esperar um pouquinho. Shame Legacy. Esse aqui é um jogo de suspense mais fraquinho, né? Não é lá aquele suspensezão. Também tem gameplay aqui no canal. Gostosinho. E está por R$19,90, né? Edição de Playstation 5. Esse game. Vale conferir se você curte o gênero, né? Tem o pacote duplo. Do Two Point Hospital mais o Two Point Campus. Também jogos de gerenciamento. Por R$74,85. Sucessor de espiritual ali do Sintemi Hospital. Para quem jogou nas antigas. O Steam World Build também já entra em promoção. Esse aqui é relativamente novo esse jogo. Já está por R$150,32. Eu ainda acho caro. Mas já aparece aí em promoção, né? Bem barato. Tem alguns jogos também de navezinha nessa promoção. Alguns cham-upzinhos bem interessantes. O Guitar Fables que está sempre na promoção, cara. E cada vez vindo mais barato. Esse jogo é sensacional. R$19,90. Dispensa comentários também com o gameplay aqui no canal. Se lembrar, vou deixar alguns vídeos desses para vocês. Linkado aí no card. E talvez aqui no primeiro comentário fixado também. O Gollum. Que é uma piada de mau gosto, né? Esse jogo. R$98,96. Ainda absurdo de caro. O Vampire The Mascareer de edição de Play 5. Aqui por R$74,97. Joguinho que merece sua atenção também. Flying Soldiers por R$10,43. Recomendo dar uma olhadinha. O jogo é bem gostoso. Também tem jogo de kart aqui do Dreamworks. Também. Para quem curte jogos na pegada do Mario Kart. Também é uma opção interessante. E o Pumpkin Jack. Que eu também trouxe o gameplay dele aqui. Jogo de aventura bem legal. Por R$31,98 para assinantes. Um preço bom. E para quem não é assinante, R$39,97 também. Não está muito ruim. E aqui terminam todos os itens que estão no menor preço. Que nunca teve antes. Na promoção oferta de ano novo. Que está ativa na PSN até o próximo dia 31 de janeiro. Achei uma promoção ali de mediana para ruim. Uma promoção abaixo da última que veio. Por exemplo. Que estava sensacional. Contudo. Sempre tem algum item. Que chama atenção aí. E que a gente acaba pegando na promoção. E aí. Adquiriu algum jogo dessa promoção? Algum que eu não falei em nenhum dos três vídeos. Você acha que deveria de constar pelo menos em uma lista? Deixa nos comentários para mais gente ficar sabendo. Se curtiu o vídeo. Não esquece de deixar aquele like no inscrito. É uma ótima hora para isso. Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. Valeu. E fui galera. E aí E aí E aí E aí E aí